E aí, galera do bem, beleza? Só queria dizer que nós já somos... E aí, galerinha do bem, eu sou o Kramer, em nome do Match Center, eu vim aqui dar os parabéns ao The Everson Gamer dos 10 mil inscritos. It's over 9000! What? 9000? E aí, Everson, beleza, cara? Bom, primeiro de tudo, eu queria parabenizar você pelos seus 10k. 10k não é pra qualquer um, né? Mas você, pelo cara que é, merece muito mais que 10k. Então, cara, eu faço parte da galerinha do bem, me chamo Matheus, e sempre vou acompanhar esses vídeos, porque eu curto muito, tá? Eu jogo UOL também, eu sou meio nuvem, né? Mas, cara, aprende. Então é isso, cara. Valeu aí pelo cara que você é. Fui. Opa, tem 3 aqui, hein? Tem 3 aqui, lá vai, X-Rola. Beleza, pulou todo mundo. Lá vai o tubarão. Toma o kill! 4k! Ah, meu 4! Agora, cadê meu peta? Vem, peta kill! E aí, galerinha do bem, beleza? Salve, salve, Emerson. Tudo jóia, cara? Tô aqui hoje, então, participando aí do seu especial de 10k de inscritos. Então, parabéns, cara, pela conquista, pelos 10k de pessoas aí te seguindo. Isso é gente pra... E é isso, então. Continue com esse ótimo trabalho que vem fazendo aí com esse pessoal. E continue sendo essa pessoa humilde, gente boa aí, né? Então, precisando, é só chamar o Titi, o Beto aqui e abração. Fui. Agora, hein? Pegou, pegou! Sou a lenda, né? Sou a lenda. Tanca pra mim que eu mato. Tanca pra mim que eu mato. Só preciso que tanque. Double kill! Me defende, me defende! Eita, me ultou, cara. Eu não vi. Peraí que eu vou dar uma pena aqui agora. Tipo kill! Fala kill! Não! Não! Ah! Peraí que eu mato! Ela manda mensagem pra 10 mil pessoas. É, mensagem pra 10 mil pessoas. Deixa eu pensar. Mas sobre o que? Pô, quero 10 mil inscritos. Porra, 10 mil inscritos. É o show de bola, hein? É isso aí, nessa batalha. Jogando muito parabéns, você que tá assistindo. Fala pra trás, pra ficar na luz. Parabéns pro Rema. Vem aqui, Rema. Vem dar os parabéns. O Rema chegando aqui pra dar os parabéns pra vocês, pra vocês que estão inscritos no canal. Vocês que estão inscritos no canal. Eu tenho todos os parabéns. De todos os parabéns. De todos os parabéns. De todos os parabéns. Eu poderia até dizer que... Estão parabenizados. Estão parabenizados. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Parabenizados. Muito bem. Muito bem. Você é, Emerson, que gravou esses vídeos. Não apresentaram nada na vida dessas pessoas. É verdade. Mas que, pelo menos, elas aprendem a jogar, né? É, aprendem a jogar, cara. Porque, tipo, às vezes você tá lá no midi, jogando de... Na carne. Na carne. Entendeu? E aí, depois você vê um maluco que tá assistindo o vídeo que tá jogando de remendinho ali. Remendinho? Não tem como. Não tem como. Não tem como. A Tudis também está parabenizando. A Tudis também está, é. Por uns 10 mil inscritos no canal. A Tudis pediu os parabéns. Vocês que se inscreveram. Muito obrigado. Entendeu? Por ter... Demora muito não. Então, eu vou continuar. Só mais um pouquinho só. Porque, tipo, tem pessoas que têm pedido o porro de quebrado. Não pode clicar na porra do Jardinha. E não pode clicar na porra do Jardinha. Eu fico puto. Eu fico puto com esse pessoal aqui. Ah, não. Desculpa. Não, eu fico chateado. Chateado. Tá bom, tá bom. Vai ficar muito grande essa merda. Muito obrigado. Muito obrigado. A vocês que curtiram e se inscreveram no canal do nosso amigo Galeria do Meio. Zé Emerson, na cabeça. Como é que faz o Zé? Zé. Faz assim. Eu não entendi você e nem orelha do seu. Eu sou forte. Eu sou forte. Tchau. Tchau. Faz que ferrado minha hoje. Enterrada, meu velho. Enterrada na boca. Otário. Olha aí. Ah, tem um rato? Não tem problema não, gente. Eu pego quem estiver na frente. Eu quero saber. Double kill. Triple kill. É quadra. É quadra. Não. Meu quadra kill. Meu quadra kill. Vem cá pro meu beta. Vem pro meu Penta! Vem pro meu Penta! Não! Penta Kill, cacete! Penta Kill de Queen! Desgraçado! Nojento! Boa! É tudo saber em quem você tava vendo Toca as pessoas perto, tem dentro do HT que bate mais Que tá por fora da parada Tipo Kill! Quadra Kill! Cadê meu Penta? Cadê? Vem! Vem você! Cadê? Cadê? Peguei! Botei! 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 Botei e morreu! Diablo Kill! Quadra Kill! Cadê meu Penta? Cadê meu Penta? Eu quero Penta! Aqui! Penta! 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 Penta Kill! Penta! Penta! Penta Kill! Acabou o jogo, vim! A gente vai fechar com chave de ouro Tá o Trindemer junto lá Boa! Dei uma travada nele, será que ele morre antes? Draga! Não correu antes Não adianta correr não, velho! Não adianta correr não Não adianta correr do lobo mau Eu estou enfurecido agora, gente! É o Penta Kill agora, hein! Toma Kill! Pegar! 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 Triple Kill! Quadra Kill! Não! Me matou! Não! Desgraçada! O vacão jogou ele pra trás, o pessoal chegou Eu vou estar aqui pra dar um slow pro pessoal A vaca ficou, ficou todo mundo, eu estou chegando Ninguém foi, o Jax pulou ali, mas acabou se ferrando Eu matei na minha ult Já dei meu Mono Kill, agora eu vou matar todo mundo Beleza! Double Kill! Triple Kill! Cadê a quadra? É Quadra! É Quadra! É Quadra! É Quadra! Cadê meu Penta? Vem Penta! Vem Penta! Vem Penta Vai, Torrinha, vai, Torrinha. Vai que é tua. Pau. Double kill. De mili, né? Ai, Morganinha. Se ferrou, Morganinha. Agora eu me ferrei. Ah, me salva. Cadê meu tubarão? Bora, piscorre, piscorre. Nossa, velho. Lá vai Rubinho. Chegando pro seu quadra. Nossa, vai pular na cabeça todo mundo. Cheguei, cheguei. Escolha no paraíso. Será que é meu pinta kill? É pinta, é todo. É pinta, é pinta. Vai pular na cabeça, é ele. Matou ele agora. Vai, tá com barulho. Matou, matou. Quadra kill, vai pinta. É pinta, é pinta. É pinta, é pinta. Não, não, não. Vai, vai, vai. Dá um tempo que não é pinta kill. Pinta kill. É pinta, é pinta. É pinta, é pinta. É pinta, é pinta.